O Álvaro, São Paulo registrou hoje o primeiro caso da variante Delta, do coronavírus. Já temos dois casos de mortes confirmadas no Brasil, mas o primeiro aqui em São Paulo. Apesar disso, a gente tem, por outro lado, a vacinação que está andando, está avançando. Número também, parece que dos novos casos, diminuindo. Mas, enfim, quando vem uma notícia dessa, de uma variante, sempre vem aquele temor. A gente está indo bem por um lado, mas por um outro lado vem aquele certo temor. Como que vocês estão avaliando esse cenário do Covid como um todo? E como que estão sendo os reflexos dele na economia? Como que vocês já estão lidando com isso aí para as projeções de vocês para esse semestre? Olha, eu acho que o ritmo de vacinação está muito positivo. A gente aqui no BTG Pactual Digital, a gente já anunciava que junho e julho seriam mesmo muito melhor do que o mês de maio. Então, de uma certa forma, isso não é muita novidade para a gente. Daqui para frente, eu acho que o ritmo tende a melhorar. E essa composição de auxílio emergencial até outubro, estendido por mais três meses, anunciado no dia de ontem, com o cronograma de vacinação, acho que cria um ambiente mais seguro para a reabertura econômica. Então, isso acho que também acaba sendo precificado positivamente pelo mercado financeiro. Agora, é preciso entender um pouco melhor como essa nova variante vai se espalhar, se ela vai se espalhar aqui no Brasil, porque é uma variante que preocupou muito a Índia, a Europa, e pode ter algum impacto negativo aqui no Brasil. Então, no curto prazo, é bom ter um certo alerta em relação à variante Delta. Então, vamos lá.